E fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do CagCenter. No vídeo de hoje eu vou abrir com vocês aqui cartinhas de Lerion, né? Deixa eu arrumar só esse zoom aqui que não tá legal. Eu tô com, não sei, eu peguei alguns pacotinhos aqui aleatórios. Eu tô com um, dois, três, seis pacotinhos aqui de Lerion. Esse aqui são os pacotinhos da primeira edição. E tem bastante gente me pedindo aí pra fazer... Bastante gente não, acho que tem umas dois inscritos aí que estão pedindo pra eu trazer vídeos de Lerion aqui no canal, né? Então, eu decidi abrir seis pacotinhos da primeira edição, onde cada envelope vem três cartas, né? E na época custava um real. Hoje em dia você não acha mais pra comprar isso. Você até acha, mas é meio difícil de achar, tá pessoal? Pela internet, o único lugar que eu sei que vende é na Domain Games e na Solo Sagrado. São os únicos dois lugares que eu sei que vende. Só que o preço dos pacotes na Solo Sagrado é bom, mas o frete sai caro pra caramba. E o preço da Domain Games, o preço dos pacotes não é tão bom, mas o frete é mais de boa. Aí você teria que ver mais ou menos o que compensa pra vocês. Lembrando que eu não tô sendo pago por nenhuma das duas empresas pra falar isso, tá pessoal? Então, eu vou abrir aqui seis pacotinhos. Vou mostrar pra vocês os pacotes, que essa é a primeira vez de vocês vendo, né? Lerion. Lerion era um jogo de cartas lá de 2008, 2009? Acho que era isso. 2007, 2008, 2009. Uma coisa assim, eu não lembro direito qual que era a data. Eu lembro que era na época que passava Chaotic na TV Kids, na RedeTV. Isso eu lembro, né? Então, aqui tá o pacote. Essa aqui é a primeira edição, onde só vem cartas do Halzanianos e dos Karnakianos. E era feita pela Chrome Editora, né? Aqui a parte de trás. Lembrando que cada pacote custava um real e vinha três cartas dentro, né? Vamos abrir aqui. Esses pacotes são facinhos de abrir. Ele realmente é um pacote bem fino até. Se for comparado com pacote de cartas de Pokémon, por exemplo, é um pacote bem fino, né? Eu não tenho essa carta. Olha que legal. Primeira vez que eu pego essa carta aqui. Estreito da Morte. Assim tá melhor pra vocês lerem. Estreito da Morte. É uma carta de efeito, tipo período. Quando essa carta for de face pra cima no campo, o oponente não poderia atacar com nenhuma das cartas de combate da Legião Luz. O efeito vale por três rodados. Ó, essa carta aqui é legal, hein? Nossa próxima carta aqui é uma Influência da Lua. É outra carta de efeito. Tiro rápido. Do tipo rápido. Cada carta de combate Legião Trevas com a face pra cima do seu lado do campo aumenta em cinco pontos os valores de combate. Interessante também. É uma carta dos Karnakianos aí também, né? E uma Orena Halzaniana. É uma classe Arena, né? Exigente de Invocação. Só pode ser invocada e mantida em campo se a região do deserto de Halzan estiver ativa. O efeito dela é, enquanto essa carta estiver em face pra cima em campo, aumente os valores de espalda e escudo de todos os gladiadores Halzanianos por cinco pontos. É interessante, né? É uma carta que tem 44 de defesa aí, né? De escudo, na verdade. Interessante. É uma cartinha bem legal aí pra um deck Halzaniano, né? Vamos ver aqui mais um pacotinho. Então, eu gosto mais dos pacotes da segunda edição, porque vem mais... Vem mais tribos, né? Então, eu gosto mais dos pacotes da segunda edição. Só que eles são mais difíceis de... Não digo mais difíceis de ser achados, mas eles são mais caros. Eu tenho alguns aqui. Vou só mostrar pra vocês um pacote da segunda edição. Ele é assim, ó. Ele vem em dez cartas e ele era mais caro. Se não me engano, custava R$3,50 um pacote desse na época, né? Vende também na solo sagrado. Mas aquilo é um pouco mais caro aí, né? Esse aqui é um Harnicam. Ele é um guerreiro. Ele é, tipo... Ele é profano aqui em cima, né? Grau S. Ele precisa de um tributo de invocação. Você sacrifica uma carta de combate Karnakiana do seu campo de grau 7 ou maior. E um ponto da linha de ataque. Ele tem 82 de espadas e 88 de escudos, né? Ele é um grau S aí, Karnakiano. Ele é bem forte, né? Uma carta bem forte aí. Influência da Lua. A gente acabou de pegar ela. Realmente, carta repetida assim. E Eclipse, outra carta de efeito. Essa aqui é legal, hein? É uma carta Karnakiana também. Enquanto essa carta é fortifácia pra cima no campo, cada carta de combate da Legião Trevas com face pra cima e instalado do campo terá os valores de espada e escudo aumentado em 6 pontos. Interessante essa carta Eclipse aqui. Pra um deck aí. Dá pra utilizar bastante essas cartas já feitas, né? Vamos abrir a nossa próxima aqui. É um Rinoceronte. Acho que a gente já tem essa carta já. É uma carta básica, grau 6. Além de grande força muscular, os animais têm o seu corpo revestido por uma resistência e praticamente imprenetável com a Horaça. Tem 52 de espada, 54 de escudo. E ele tem uma habilidade. No primeiro ataque, essa carta destrói qualquer carta de adversário na linha de defesa. Inclusive com um valor de escudo maior que o seu valor de espada. Interessante, hein? A diferença entre os valores não seria calculada. É uma carta boa pro primeiro ataque, né? Você destrói qualquer uma ali. A gente pegou o deus da guerra aqui, o Karnak. Ele é uma classe espírito, né? Acho que a gente já pegou ele na outra... Num dos outros vídeos aí. Para ativar essa carta, pague 10 pontos de combate. Enquanto essa carta estiver ativa em campo, aumenta os valores de espada e escudo de todas as cartas de combate karnakianas em 10 pontos. Ele é um deus da guerra, mas ele é só um espírito, né? Ele não é meio que um guerreiro. Ou algo do tipo. E alvorecer. Essa carta aqui é uma halzaniana, né? Ela é a carta, digamos que, irmã do eclipse, né? Pode dizer que uma é de um e do outro do outro. É meio como se fossem cartas irmãs aí, né? Então alvorecer. Enquanto essa carta for de face para cima no campo, cada carta de combate legião luz com face para cima, em seu lado do campo, terá valor de espada e escudo aumentando em 6 pontos. É a mesma coisa que eu me disse, é uma carta irmã do eclipse, né? A diferença é que essa aqui é para os halzanianos, e essa aqui é para os karnakianos. Legal. Gostei de pegar as cartas tipo irmãs, assim, né? No mesmo vídeo. Achei bem interessante aí, né? Vamos aqui abrir mais um. A gente tem mais 3 pacotinhos para abrir aqui. Então vamos abrir mais um pacotinho aí. E vamos ver aqui. Essa aqui é uma criatura karnakiana, é o verme do desfiladeiro. Ela é uma criatura básica de grau 7, né? Uma criatura temida por todos os karnakianos. Esse verme gigante é um monstro que vive em trunos subterrâneos, alimentando-se de corpos apodrecidos nas tumbas. Ele ataca também a superfície e nutrimos de qualquer criatura viva. Ele tem habilidade cada carta em combate em sua zona morta, aumenta o valor da espada desta carta em 2 pontos. 68 de espada, 54 de escudo. Olha, é uma fera karnakiana. Acho que a gente não tinha essa cartinha, sim. Eu já tenho ela em algum lugar. Não sei se veio num deck, mas é uma carta básica de grau 5, né? É uma classe animal. Essas animais são extremamente traçoeiros. Muitos que tentam caçá-los foram mortos, atacando por seus bandos. 46 de espada, 42 de escudo. E Guardiã do Lerínion. Uma carta legal, raunosiana, é um espírito também. Para ativar esta carta, apague 5 pontos de combate. Enquanto a carta estiver ativa no campo, aumenta os valores de espada e escudo em todas as cartas de combate raunosianas em 5 pontos. Todas as cartas, né? Então, se você tiver meio que um deck misto aí, você também vai aumentar da carta do seu oponente, né? Então, é uma carta para você pensar aí, né? Caso ele tenha um deck misto. Não sei se nem... Dá para fazer deck misto das duas? Tenho quase certeza que dá. Então, aqui a gente tem um gigante zumbi. Não sei se a gente tem essa carta. Eu acho que tem, sim. É um golem de grau 8. É uma criatura... Para ir para a carta da criatura, é necessário ter dois feiticeiros de grau 6 ou maior com face para cima no campo. Ele tem 72 de espada e 60 de escudo, né? Interessante. Eu acho que não tinha essa carta ainda. Fosso de Leríneo. É uma carta de proteção. Quando o oponente destacar, é uma carta de combate. Negue a ação e retire a carta do jogo. Ela não poderá voltar mais ao dela atual. E por último aqui, a gente tem um escorpião-rei. Uma carta raunosiana, né? Essa criatura tem ataques rápidos e letals. Seus ferrões pontiagudos podem causar graves ferimentos aos oponentes. 52 de espada e 42 de escudo. Interessante. Não é tão forte assim, mas é uma carta bem interessante, né? E vamos para o nosso último pacote aqui. A gente pegou um Krakon aqui. Ele é uma carta básica de grau 5. Tem 50 de espada e 54 de escudo. Krakon é o líder do exército dos protetores. Além de um guerreiro brutal, é um excelente estrategista. Veste-se com uma armadura maciça igualmente aos seus comandados. Interessante, né? Armamento dos Karnakianos. É uma carta de equipamento. Equipada é uma carta de combate de classe guerreiro ou nômade Karnakiana. Essa espada aumenta os valores de espada escudo em 6 pontos. É uma carta interessante. E um Arqueiro Real. A gente já tem um monte dessas Arqueiro Real. É uma carta básica, grau 4. 36 de espada, 30 de escudo. Os Arqueiros raunasianos são vistos em batalha sempre protegidos pelas linhas de escudeiros. Trata-se de uma estratégia para recarregarem os seus arcos em segurança. Interessante, né? E essas foram as cartinhas de hoje, pessoal. Cartinhas de Lérion aí, né? É uma coleção bem legal. Como eu falei, é uma coleção antiga. Então, é meio difícil de você achar aí para comprar, né? Mas tem aqueles sites que vendem, né? Então, é difícil, mas você acha, né? Nossa, que complicado de achar, né? Gostei. Realmente, eu gosto pra caramba de Lérion. Então, são cartinhas bem interessantes aí, né? São cartinhas bem legais para sempre entrar no canal. E tem bastante inscrito aí que gosta, que eu sei também, né? Mas, no mais, é isso aí, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal, se vocês ainda não forem inscritos. Lembrando, toda semana tem vídeo novo. Então, dê essa forcinha aí para a gente. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. E falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau!